Oi pessoal, bom com vocês, bem-vindo de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muita delonga, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Olá a todo mundo, eu me chamo Rodrigo Cazuza, eu tenho 25 anos, sou de Manaus, Amazonas e estou morando há 7 meses aqui nos Estados Unidos, atualmente em New Jersey, né, que é onde eu cheguei e estou até agora. Tem 7 meses que estou aqui e nesse vídeo eu vou contar um pouco pra vocês da minha experiência com uma au pair. Primeiro, como tudo começou. Em meados de 2013, 2012, eu já conheci o programa de au pair, já conheci há muito tempo ele, porque eu conheci antes de homens poderem participar do programa, porque eu tinha uma irmã, e eu tenho uma irmã ainda no caso, né, e ela tinha muito interesse de participar, ela queria mais aprender o inglês dela, a gente tentou ainda ajudar ela no processo, né, pra ela conseguir experiência com crianças, mas findou que, tipo, não deu certo, ela meio que perdeu o interesse. E as coisas continuaram indo, vida que segue, né, ensino médio, vestibular, essas coisas acontecendo, então nossas cabeças ficaram mais ocupadas com outras coisas. Em 2015, eu estava fazendo faculdade de enfermagem no Amazonas, na Universidade Estadual do Amazonas. Eu já tinha uma irmã que morava na Holanda, nos Países Baixos, e ela propôs que eu passasse um tempo com ela, depois de 13 anos afastado, ela falou assim, Ah, mano, você vem aqui um tempo comigo, pode deixar que eu vou te ajudar a custear tudo, você não precisa pagar nada. Pra quem não sabe, eu sou classe média baixa no Brasil, então eu não teria condições de pagar uma passagem pra Holanda e passar tanto tempo quanto eu passei lá, que foram 3 meses. E foi uma experiência muito boa, foi assim, divisor de águas pra mim, porque depois que eu viajei pro exterior desse jeito, eu conseguia entender as coisas muito melhores, como as coisas funcionavam do lado de fora, né, da caixa. Eu e a minha irmã, ela queria que a gente tentasse, né, o programa de au pair, só que, tipo assim, ele tem vários requisitos, e eu ainda não tinha todos os requisitos que eram necessários, por exemplo, a carteira de motorista, eu não tinha tantas experiências com crianças, eu ainda tava muito cru pra participar do programa, mas já podia um homem, sim. Eu entrei nesse site chamado Au Pair World, é mais uma coisa assim, entre você e a família sem agência, então é uma coisa até preocupante e pode dar muito errado, sabe? E aí eu pensei assim, não, não é uma boa ideia eu ir sem agência, vai que dá problema, e fui focar na vida, fui fazer o Enem, mais um ano, peguei a nota do Enem, apliquei pra uma faculdade particular, entrei com bolsa 100%, aí fiz 3 semestres de letras em inglês, comecei a trabalhar como professor de inglês, isso já era 2016, eu acho, trabalhando como professor de inglês, estudando inglês, né, letras em inglês, então, tipo assim, eu já tava me codificando pra essa área, e eu não tava feliz com o curso que eu tava fazendo, eu queria fazer outra coisa. E eu fiquei sabendo no curso de Relações Internacionais na Universidade Federal de Roraima, viajei um dia lá pra fazer a prova, fui de Manaus pra Roraima um dia, fiz a prova, voltei no mesmo dia, e no final desse ano eu descobri que eu tinha passado, né, foi assim, muito legal pra mim, porque eu queria mudar, eu queria realmente fazer o curso de Relações Internacionais, e eu mudei pra Roraima, fui de Manaus pra Roraima, fiz todo esse trâmite, esse processo em 2017, comecei a estudar Relações Internacionais na Universidade de Roraima, e assim, há muito tempo o programa de Au Pair já, tipo assim, tinha passado na minha cabeça. Mesmo assim, quando eu voltei pro Brasil da Holanda, eu tirei minha carteira de motorista, mesmo se tem carro, né, eu sabia que, tipo, eu tinha que tirar aquela carteira de motorista, tirei a carteira de motorista, depois eu consegui as experiências com crianças trabalhando como professor de inglês, eu tive muita experiência com criança, inclusive quando eu mudei de Manaus pra Roraima, eu transferi o emprego também, basicamente, continuei trabalhando na mesma escola, dando aula de inglês pra criança, já tinha inglês avançado. Nesse meio tempo, em que eu voltei do Brasil pra Holanda, eu consegui meio que me preparar, sabe, indiretamente eu fui fazendo as coisas que eram necessárias pro programa de Au Pair. Então eu consegui minha carteira de motorista, eu consegui experiências com crianças, faltava só a questão do dinheiro mesmo, no meu caso, né, pra mim, por mais que fosse um intercâmbio barato, por mais que seja um intercâmbio barato, eu não tinha condições, e era eu que ia arcar com tudo, não ia ter um pai trouxinho e uma mãe trouxinho, né. Minha mãe nem apoiava no começo a ideia de fazer o programa de Au Pair, mas assim, era o intercâmbio que eu via que era mais acessível pra minha realidade. Então, nesse um ano que eu voltei, que eu fui pra Roraima, eu comecei a estudar, né, Universidade de Relações Internacionais, da Federal de Roraima, e fui juntando dinheiro, sabe, juntando dinheiro, passei praticamente um ano juntando dinheiro, e quando foi em 2018, no final de 2018, eu já tinha basicamente tudo pronto, com relação a dinheiro, carteira de motorista, tudo que é necessário e requisito do programa eu já tinha, no final de 2018 eu já tinha pronto. Eu já trabalhava no IASI, numa escola de inglês chamada IASI, eu não sei se tem em todos os estados, mas acredito que na maioria, eles não são somente escola de inglês, eles também tem uma agência de viagem, que é o IASI de Travel. E aí, como eu já tava lá, eu só juntei o útil ao agradável, eu falei com a minha chefa, ela até me ofereceu um descontozinho, por eu ser funcionário da empresa, isso me ajudou também. No final de 2018, em dezembro, eu tinha fechado com eles, pra fazer o intercâmbio de Au Pair, eu também já pedi as contas, né, e peguei esse dinheiro das contas também, fui somando, e fiquei desempregado nesse tempo, e fui, tranquei a faculdade, né, no segundo ano, eu já tranquei a faculdade de novo, já era minha terceira faculdade que eu tava trancando, né, minha mãe já tava pirando assim, ela falou assim, meu Deus, o que esse menino quer da vida dele? Depois que eu tranquei a faculdade, eu já fechei com eles, como eu falei, né, com a agência IASI de Travel, e a agência IASI de Travel tem a correspondente aqui nos Estados Unidos, que se chama InterExchange. Então no Brasil é IASI de Travel, mas aqui nos Estados Unidos é InterExchange, né? A InterExchange é uma empresa muito rigorosa, então, assim, eles pedem muitas horas com criança, mais de mil horas, mais de mil e quinhentas horas, pra meninos, tem que ter o inglês avançado pra fluente, pra meninos, todas as carteiras de vacinas assinadas, tudo bem certinho, bem detalhado, comprovado, com provas, assim, sabe, testemunha, tudo mais assinada. Então, assim, o que mais demorou pra mim foi o processo de recolher todos esses documentos, então, entre janeiro até abril, eu fiquei recolhendo esses documentos, e quando foi em abril, eu acho que eu consegui concluir tudo, e enviar tudo que eu tinha que ter enviado pra eles, questão de médico e tudo mais, até a carteira de motorista internacional também, foi um pouco complicado, então, assim, porque eu tinha juntado bastante dinheiro no ano anterior, eu consegui pagar por todas essas coisas, e correr atrás, mas mesmo assim ainda demorou. Fechei com eles, e o tempo que eu fiquei online não foi mais do que uma semana, até aparecer a primeira família no meu perfil. Já vou relatar minha experiência dando uma dica, quando vocês forem fazer o reperfil de vocês, deixa eles bonitinhos lá, preparados e tudo mais, estabeleçam critérios pra família que vocês querem encontrar. Eu estabeleci alguns critérios, por exemplo, região, que eu queria muito a região de Nova York, ou redondezas, poderia ser New Jersey ou Upstate, que é a parte mais pra dentro do interior de Nova York, o estado mesmo, não a cidade. Eu defini também a idade de criança que eu queria, eu então, eu fechei um padrão de 6 pra cima, mas eu não queria menos disso, entendeu? Porque eu achava que ia ser bastante trabalhoso, pela experiência que eu já tinha tido com crianças menores, então, eu preferi fechar dentro desse parâmetro, quantidade de crianças também, limite até 3 crianças no máximo. Com relação aos pais também, poderia ser single mom, poderia ser casais homossexuais, ou poderiam ser casais sexos diferentes, poderia também ser single mom ou single dad, então, tipo assim, não tinha problema com relação a isso, poderia ser qualquer tipo de família. Eu tinha preferência, não vou mentir, que eu tinha preferência por um single, um single parent, que seria um pai solteiro, uma mãe solteira, eu tinha uma preferência por isso. E aí, eu peguei, fiz toda essa listinha de preferências que eu tinha, e me preparei pra entrada das famílias, né? Aí, quando você fica online, chega aquela ansiedade, você acha que não vai aparecer ninguém pra falar com você. E, com menos de uma semana, apareceu essa família, primeira e única família que apareceu, e ela já atendia todos os critérios que eu queria, mas eu já fiquei assim, meio atrás, né? Cara, será que eu vou fechar com a primeira família que vai aparecer pra mim? E era uma mãe solteira com dois meninos, um de 11, outro de 15, 15 anos, dá pra acreditar? E aqui em New Jersey, né, todos os critérios que eu tinha estabelecido antes de fechar, né, antes de ficar online, eu fiquei muito feliz, mas muito preocupado, porque era minha primeira família, eu não tinha experiências de ter falado com outras famílias, então eu peguei e falei assim, ok, vamos ver no que vai dar. Tive entrevista com ela, achei meio assim, porque, tipo, ela falava como é que era a rotina dos meninos, parecia muito tranquila pra mim, parecia muito surreal, sabe? Tipo, parecia uma coisa muito fácil, e eu tinha percebido que ela já tava em rematch com o menino anterior de mim, só que eu não consegui falar com o menino. Até porque ela não deixou muita abertura pra eu falar com ele, aí eu fiquei tipo assim, será, cara? Será? E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, e tipo assim, ela entrava e saía do meu perfil, aí chegou uma hora que, tipo, ela entrou pela última vez e falou assim, olha, eu não vou ter muito tempo de ficar procurando a Trisapé, você já quer fechar logo comigo e tudo mais, aí eu já fiquei assim, né? E aí fechei, ela me queria pra agosto de 2019, a gente fechou em maio, se eu não me engano, e foi quando tudo mudou na minha vida. A partir do momento que eu recebi a confirmação, eu descobri uma das piores coisas da minha vida inteira, que foi que minha mãe tinha câncer. Então foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu morava com a minha mãe nesse tempo, eu tinha voltado pra Manaus, tranquei a faculdade, saí de trabalho, voltei pra Manaus, fiquei na casa da minha mãe de novo, e descobri que ela tinha câncer, eu era o único filho ali com ela naquele momento, não tinha mais ninguém que pudesse ajudar eu a ser acompanhante dela, e foi uma agonia, porque quando você vive num ambiente desse, numa experiência dessa, que uma pessoa com câncer próximo de você, você não sabe muito como reagir, não sabe muito o que fazer, você não conhece muito a doença, e você acha que vai evoluir do dia pra noite, todo dia era um medo diferente. Então assim, foram um dos piores meses da minha vida, a gente conseguiu uma vaga pra minha mãe no Hospital do Amor, que fica em Barretos, então a gente viajou de Manaus com muita ajuda, assim, de pessoas próximas mesmo de amigos da família, juntando dinheiro, ajudando, financiando, e fomos eu e ela pra Barretos, no interior de São Paulo, a gente ficou numa casa de apoio da igreja que ela frequenta. Esses três meses foram, assim, muito difíceis mesmo. Eu ficava todo dia num dilema, me perguntando, será que eu vim ainda? Será que eu cancelava tudo? Eu me preparei tanto pra isso, eu deixei tantas coisas pra trás, pra, tipo, participar desse intercâmbio, era minha vontade de conhecer, de morar no exterior por um tempo, e isso acontece agora, mas, por outro lado, eu vou deixar minha mãe aqui, morrendo, passando mal, o que vai acontecer com ela? Não sei, o dia de amanhã, todos os dias era esse dilema, fora que eu tava num local ultramente tóxico e depressivo, porque todo dia eu via pessoas que estavam em situações diferentes de câncer, sabe? Eu via crianças, adolescentes, adultos, jovens, com os mais diversos tipos de câncer. Então, foi uma situação que moldou muito de como eu enfrento as coisas hoje em dia, me tornou muito mais forte, mas foi um dos piores momentos da minha vida. Eu tinha todos os dias pesadelo, achando que a minha mãe ia morrer, que ela não ia conseguir sobreviver, não ia passar disso, e eu ia me sentir muito culpado de vir pra cá, pros Estados Unidos, sabendo que isso ia acontecer. Teve um período que a gente conseguiu a cirurgia dela, e depois desse tempo, eu conversei com a minha mãe, ela conversou comigo, ela falou assim, meu filho, vai, é o seu sonho, vai dar tudo certo. No começo ela tava muito relutante, mas agora ela queria muito que eu fizesse. E a família inteira, a minha família, no caso, se comoveu inteira, né? Meus irmãos, apareceram, meus tios, eu tive uma tia que inclusive mudou pra Barretos depois, pra ficar lá perto da minha mãe, assim, a família se aproximou mais pra, tipo assim, fazer tudo acontecer, e eles falaram, não, agora é nossa vez, a gente vai ficar com ela um tempo, você vai, ai, vamos ver no que vai dar, vai dar tudo certo. E mesmo que o câncer da minha mãe não fosse uma coisa ainda tão grave, já era um estágio que era de atenção, de perigo, mas assim, era uma região que podia ser facilmente removida, né? Como os médicos disseram. Eu vim com o coração na mão, viajei, cheguei aqui, fiz um treinamento de uma semana, bem no meio de Manhattan, ali em Midtown, e foi muito legal realizar meu sonho, sabe? Foi aquele entusiasmo, mas sabe, aquele aperto no coração toda vez que eu lembrava do que eu tinha deixado no Brasil, e o medo, e o medo, e tipo assim, eu perguntava, sabe? Meu Deus, eu fiz a escolha certa, eu preciso de uma confirmação de que não foi tudo em vão, e que eu tô fazendo a escolha certa, eu vim pro caminho certo, e quando foi, acho que umas duas semanas depois, ou algum tempo depois que eu cheguei, e eu ainda assim, com o coração apertado, eu recebi uma mensagem da minha irmã, dizendo que a minha mãe, ela tinha passado pela cirurgia, e que tinha sido um sucesso, e que ela era cancer free, né? Digamos assim, ela estava livre do câncer. E aquilo foi uma coisa que, tipo assim, reacendeu a chama que tinha dentro de mim, me colocou pra cima de novo, e me fez pensar, caraca, nossa, essa era a escolha que eu tinha que ter feito mesmo, sabe? Tipo, deu tudo certo no fim das contas, e eu sou muito grato, assim, por todo mundo da família que ajudou, que se mobilizou, e até os amigos que cooperaram, questão de passagem, dinheiro. Hoje em dia eu ajudo a minha mãe daqui, né, com o que eu posso, e foi isso, basicamente me ajudou a entender que as coisas tem tudo um tempo, tem todo um momento pra acontecer, e elas vão acontecer no tempo certo. O que eu posso falar com a minha experiência é que os três primeiros meses, eles são de entusiasmo, são de coisas novas, são de lua de mel, que eles chamam, honeymoon, mas eles também são os primeiros meses mais difíceis, porque você vai ter que se adaptar a uma nova realidade, a uma nova cultura, a uma nova casa, a uma nova família, a novas regras, então, assim, muito do que você aprender a sua vida inteira vai ter que ser desconstruído, você tem que vir com uma mente muito flexível pra lidar com diversos tipos de situações, principalmente porque eu vim pra uma família que, por exemplo, é de judeus, então eles têm culturas, religiões, têm hábitos diferentes, têm comemorações diferentes, têm várias coisas diferentes, então eu tive vários momentos tensos aqui com a minha família, mas nada que, no final das contas, a gente não conversasse sobre e tentasse ver a melhor forma de melhorar aquilo, e ainda assim, né, mesmo depois de tanto tempo, a gente continua tendo essas mini-intrigas, misunderstandings que seriam, tipo assim, mal entendidos, quando você mora muito tempo numa casa com alguém, com outra família, você acaba tendo esses picuinhas, sabe, esses detalhes, essas coisas que vão acontecendo. Hoje em dia, depois de sete meses, eu acho que finalmente eu consegui ganhar a confiança deles, a nossa relação hoje em dia tá bem melhor, apesar de algumas vezes eu ainda me senti assim, caraca, fiz merda, entendeu, e ela vai reclamar sobre isso, mas é de um jeito diferente que ela vem falar, um tom diferente, então assim, eu acho que tudo isso que eu passei colaborou pra me ajudar a lidar com diversas situações, e hoje em dia eu acho que eu tenho total autoridade com os meninos, eu não tenho muito trabalho com eles, de fato, eu tenho trabalho de notificar eles das atividades deles, eu tenho trabalho de dirigir eles, né, bastante pros lugares, eu cozinho uma noite durante a semana, mas agora com a quarentena quem tá cozinhando ela, então eu não cozinho mais, é muito tranquila a minha rotina, muito flexível, eu não trabalho fim de semana, eu já não tenho curfew, eu não sei se eu vou pegar o carro, né, mas eu não ando muito de carro, eu moro numa cidade que muita coisa posso fazer andando, bem pertinho de Nova York, então eu tô sempre por lá. Agora eu vou dar umas dicas pra quem quer participar do programa de au pair, com base na minha experiência no que eu vivi aqui, eu me sinto agora muito seguro pra dar essas dicas pra essas pessoas, porque eu acho que foi o que me ajudou principalmente a lidar com muitas situações aqui. Uma vez que eu vivi aquilo tudo que vocês ouviram anteriormente, de ter passado por aquele local, de ter visto aquelas pessoas, de ter lidado com o câncer da minha mãe, eu acho que depois que eu saí dali, pra mim, qualquer coisa era mais fácil, sabe? Pra mim, é como se eu tivesse feito uma curva pro fundo do poço, e depois subido, assim, em velocidade máxima. Então, depois que eu saí dali, pra mim, tudo se tornou muito mais fácil, eu vi a vida com outros olhos. Os problemas que a gente encara depois de um câncer, parecem ser muito mais fáceis, a gente se sente meio que invencível, sabe? Porque, nossa, eu não posso dizer que minha mãe tá 100% curada, porque ela ainda tá em observação, ainda tá em tratamento, ela ainda tá em acompanhamento. O câncer é uma doença muito traiçoeira, e eu oro todos os dias pra que não tenha sequelas, que não volte nada. Mas tudo isso me ajudou com as dicas que eu vou dar pra vocês agora, principalmente no quesito de cultura. Venha com o seu psicológico forte e resistente, né? Principalmente, porque eu acho que é uma das coisas que vão ser mais afetadas nesse programa. Todo dia vai ser um dilema se você continua fazendo parte disso, ou se você volta pro seu país. É uma guerra constante, isso vai acontecer, se você viver na melhor das famílias ou não. Porque você vai sempre estar na casa de um estranho, você vai sempre ser estranho ali. Além disso, gente, vem com o inglês na ponta da língua. Eu sei que muitas meninas vêm pra aprender o inglês, mas eu acho que, no meu caso, me ajudou bastante, eu vi com o inglês na ponta da língua mesmo, assim, trabalhado, estudado, porque muitos dos maus entendidos que podem acontecer entre você e a família ocorrem por conta da linguagem, da questão de idioma mesmo, né? Então, eu já tive até momentos tensos que eu me ouço, assim, ela perguntando, você quis dizer o que com isso, entendeu? Então, é importante você ter o inglês bem trabalhado pra você saber se expressar e saber entender quando você tá sendo atacado ou não também, por exemplo. Tenha a paciência dos anjos, gente, pra lidar com todas as situações aqui, porque, Senhor Jesus, tem coisa aqui que eu fico querendo esganar o criaturo, né? A gente repete, 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 continua fazendo a mesma merda. Mas, enfim, venha com a paciência trabalhada também. E sim, gente, uma frase que eu costumo dizer pra mim mesmo é que ser ao pé é saber que você vai estar sempre errado. E eu vou explicar essa frase, porque você vai estar sempre na casa de outras pessoas, vendo regras de outras pessoas. Então, por mais que aquilo que você esteja fazendo pareça errado pra você, pra eles é certo. Então, não adianta. Mesmo que você esteja certo na sua cabeça, mesmo que na sua cultura seja certa, você vai estar sempre errado, porque você vai ser sempre o estrangeiro, você vai ser sempre o outsider que vai estar morando ali na casa deles. Então, você vai ter que dançar conforme a música e viver conforme as regras da casa. Então, você vai quebrar muito do que você aprendeu na sua vida. Muitas coisas você vai se chocar, porque é uma cultura diferente, o americano tem uma cultura diferente do brasileiro. E assim, venha preparado pra lidar com esse tipo de situação também. Uma vez preparado com todas essas dicas, aproveite, porque você vai ter uma experiência incrível. Você vai viver coisas que você nunca pensou que iria viver na sua vida. Você vai viver momentos, você vai viver situações muito loucas e muito entusiasmantes, muito felizes e alegres. Você vai conhecer gente do mundo inteiro, você vai fazer amizade com pessoas novas, pessoas divertidas. Você vai fazer até amizade com nativos também, vai poder praticar bastante seu inglês, vai poder viajar. Uma última dica que se eu pudesse dar pra vocês é venha com um objetivo, porque vir com um objetivo te ajuda com muitas coisas. Seja você aprender inglês, seja viajar, seja juntar dinheiro, seja fazer compras, venha com a listinha de compras que você quer fazer. Venha com um objetivo, porque isso vai te ajudar a moldar o teu programa, né? Seja até, ah, eu quero só ir pra relaxar a cabeça e tipo assim, relaxar a cabeça eu não sei se você vai conseguir, né? Tem gente que vai pra tipo, ah, tirar um gap year, que eles chamam, que é um ano assim pra você viver a experiência, sabe? Venha com um objetivo, porque isso vai te ajudar a guiar o teu ano, sabe? Pra aquilo que você quer. Conclusão, pra mim, o programa valeu super a pena, super faria de novo, apesar dos baixos e contras, tem muitos altos e prós, como tudo na vida, então vai muito da sua realidade, do que você está disposto a abrir mão pra participar dele, do que que você acha que é pra você, se é uma coisa alcançável, se você tem outras oportunidades. Foi bom pra mim, eu super faria de novo se eu tivesse que fazer, tem dado certo até agora, eu tô muito feliz com a minha escolha, e esperançoso que nada de errado aconteça, como um rematch, por exemplo. Enfim, eu ainda não sei se eu vou fazer extensão com a mesma família, ainda estão me perguntando com isso, no segundo ano ainda tá chegando, vamos ver o que vai dar. Pra vocês acompanharem minha rotina, eu tenho um canal também, eu espero que a Pri coloque aqui, meu canal é Rodrigo Cazuza, esse é um canal em português, que eu falo sobre vlogs aqui em Nova York, sobre vida nos Estados Unidos, intercâmbio, dicas, curiosidades e coisas do tipo. Eu também tenho um canal em inglês, que se chama Vidarte, vid, V-I-D ponto art, A-R-T, ele é um canal totalmente em inglês, que eu mostro as minhas artes, e a questão mais dos meus dotes artísticos, entendeu? Porque eu gosto muito de ilustrar, de pintar, se vocês quiserem praticar o inglês de vocês, também é uma boa. Também tem as redes sociais, né, o Instagram, que é o que eu mais uso, que é a Rodrigo Cazuza, e a Arroba Vidarte 2018. Enfim, é isso, super valeu a pena pra mim, está valendo a pena ainda, e diria sim, cara, dá uma chance pra esse programa, se você vem de uma realidade que você não conseguiria pagar um intercâmbio tão facilmente, não conseguiria ter uma experiência no exterior tão facilmente, eu acho que esse intercâmbio te proporciona muitas coisas boas, até pra conhecer o mundo, de fato. Só que eu queria agradecer a Priscila Sanches, eu não sei falar seu nome, desculpa. É Priscila Sanches. Eu queria agradecer a Priscila por essa oportunidade de contar a minha história aqui, de experiência, muito do que me ajudou a ser essa pessoa de hoje em dia, participar desse programa, foi assistindo os vídeos do canal dela, eu assisti o primeiro au pair do canal dela, eu acho que eu lembro até o nome dele, é Caio, não lembro. É, eu acho que é Caio. Eu assisti o vídeo do Caio, e tipo assim, caraca, eu preciso fazer esse programa, e graças a Deus tem tudo dado certo, assim, como eu disse, altos e baixos sempre acontecem, mas dentro do possível e dos limites, tudo tem sido bom. E é isso, gente. Conto com vocês lá, a participação do meu canal também, pra gente se conhecer. Tchau. Obrigado, Priscila. Tchau, pessoal. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal, que está rumo a 100 mil inscritos. E se você é ou foi a Pera e quiser participar desse quadro, eu deixei o link aqui na descrição pra você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto